Eu não posso simplesmente imaginar que eu estou sabendo cinema se eu não sei produzir, se eu não produzo cinema. Como fazer comunicação nos tempos de hoje? Foi a partir desse convite à reflexão que o reitor fez a abertura oficial do ano letivo do Departamento de Comunicação Social e lançou desafios aos novos comunicadores, como a necessidade de aprofundamento e de construir uma nova ética nas redes. O padre Josafá também destacou o papel e a personalidade do professor Miguel Pereira, que foi homenageado na cerimônia. O professor Miguel Pereira foi um dos fundadores do Comunicar e dedicou quatro décadas ao trabalho na universidade. Ele morreu no início de fevereiro, vítima de um câncer no intestino. O diretor do departamento apresentou o primeiro número da revista acadêmica que homenageia o professor Miguel. Eu tenho que ir adiante. Eu não posso ficar pensando, nostalgicamente, pensando numa coisa que passou. Não, eu tenho que ir adiante. A publicação nasceu na disciplina de mídias locais em 2017. A família do professor recebeu um exemplar com quatro artigos de alunos e mensagens de professores, alunos e funcionários. Os alunos tinham uma proposta de fazer um trabalho prático. Um desses grupos de alunos teve a ideia de fazer uma revista voltada para a publicação de trabalhos acadêmicos dos alunos da graduação. As pesquisas que os alunos desenvolvem, tanto em iniciação científica quanto nos trabalhos de conclusão de curso, na monografia de final de curso. Esses trabalhos, transformados em artigos acadêmicos, iriam para essa revista sob a orientação de professores e professores do departamento. Hoje eu escrevo há mais de 20 anos, toda semana eu escrevo um texto crítico. Crítico de cinema do jornal O Globo, entre 1966 e 1985, o professor Miguel também teve papel fundamental da organização do Prêmio Margarida de Prata. Durante a homenagem, foi exibido o curta Mestre Miguel. O cinema é como um modo de conhecer o mundo, conhecer a si, conhecer o outro. O cinema é uma ponte para o outro. A família do professor acompanhou as homenagens da plateia em um auditório lotado. Mas ele sempre era muito paciente e muito carinhoso. Tratou os filhos com paciência também. Na doença foi muito paciente. A cultura cinematográfica que ele deixou para a gente foi uma coisa, ainda é uma coisa muito importante, que norteia a vida das pessoas e ele ensinou isso para a gente. O cineasta Silvio Tendler destacou a contribuição do amigo Miguel Pereira para o cinema brasileiro. Ele é fundamental. Onde ele fez, por onde ele passou. Então, para o cinema brasileiro, ele foi um crítico fundamental, porque ele torcia por nós. E as críticas que ele fazia nos nossos filmes eram sempre muito positivas. Não havia aquela mania de derrubar o filme. O Miguel, ele tentava, de alguma maneira, resgatar as qualidades do filme e chamar a atenção do espectador para o que ele tinha de bom, para que o espectador fosse atingir. Então, e não se perder. Quer dizer, na verdade, ele queria levar o espectador para a sala de cinema. Esse modo de como o professor Miguel construiu a sua carreira, enquanto jornalista crítico de cinema e também pesquisador e professor aqui na PUC-Rio, é extremamente interessante e salutar e um exemplo para gerações atuais de como é possível você unir teoria com prática. Hoje eu sou cidadão brasileiro do mundo, presente no mundo, no universo, seja ele qual for. Tá? Tá bom? Aplausos 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 Aplausos